Bem, hoje o assunto nesse vídeo é sobre velejadores, como é que é? Velejadores, santos e pecadores, crimes e castigos. Bom, e aí essa visão inicial aqui é esse porto, é um cara lá, um lagosteiro, porque aqui eles não falam pescador de lagosta, ou você é lagosteiro ou você é pescador. Pescador pesca peixe, lagosteiro pesca lagosta. Esse porto aqui, Gloucester, são as pinturas aqui do prédio onde eu venho tomar banho, do senhorinho, do dono lá da doca. E por que eu tomo banho aqui e não tomo banho no barco? Porque a mangueira de água, agora no inverno, se fecha. As mangueiras nas marinas, elas se fecham porque elas congelam, então quebram tudo. Eu tô lá num dock de... Como é que é? Um dock de... Um dock de... De... De pescador, né? De lagosteiro. Ali é uma... É uma... Coisa de... É um armazém, um pia, de receber lagostas. Só que de receber lagostas viva. E... Só que as lagostas não estão lá. Quer dizer, não tem lagostas lá. É... É, não tem. Não tá alugado. Tá vazio, né? Lá o armazém. Mas o dock ele tá alugando. E o senhor lá, a pessoa que aluga lá, também é dono desse prédio aqui. Que isso aqui era um prédio de... De... Era uma fábrica de... De fazer oleados, de fazer... Casacos, né? Casacos pra pescador. É... No começo do século. O final do século... Século XIX, né? De 1800, cacetado. 1900. E quando a família dele chegou aqui. Vem trabalhar aqui. E eles acabaram comprando esse negócio. A família veio da Ucrânia. Bom. Bom, a temperatura lá fora... Tá. Menos seis graus. Temperatura... Oito graus negativos. Então, de alímpio. Cadê a luva? Não vai dar pra ficar filmando sem luva, não. Tá aqui a luva. Bom, esse aqui é o São Paulo. Tchim. Tudia assustou um camarada aí com essa... Essa minha roupa. É, não vou ficar dando mole, não. Eu vou ter de colocar outra luva. Bom, vamos parar lá pro mar. Isso aqui, ó. Esse prédio aqui, ó. Isso aqui era um de oleados. E daqui a pouco a gente entra no assunto mesmo. O que é? Santos explicadores, velejadores. A gente veleja por aí e vai encontrando de tudo, né? De tudo mesmo. Então, eu tive um dos portos que eu tive foi em Santos. Foi Santos, Guarujá. E aí eu fiquei ali no... No Clube Internacional de Regatas. O Clube Internacional de Regatas é um clube que, quer dizer, é em Santos. Mas a parte náutica dele é na ilha do Guarujá. Na ilha de Santo Amaro, do lado do Guarujá, né? Ilha de Santo Amaro lá. E ele fica, vamos dizer, dentro de uma comunidade lá. E eu, assim, eu que já gosto de interagir com todo mundo. Todo mundo mesmo. Isso aqui é a praia, tá? Praia de Gloucester. Nós somos Gloucester, Massachusetts. Ah, pra quem não me conhece, eu sou o Paulo. Sou o Paulo. Velejo num barco, que é um Fast 345. E eu tô há seis anos tentando... Seis anos sair pra dar a volta ao mundo, né? Dando... Dei a volta ao mundo. Só continuo dando a volta em todo mundo. Como diz a mana mais nova. Mas tá bom. Tô aqui. Tô me divertindo aí. Gosto de tá aqui. Já que... Gosto de tá aqui, mas já que ele tem ido embora faz tempo. Mas tá bom. Tá tranquilo. Bom, agora tamo de novo. Então, aí tava falando, né? Aí fui lá no... É lá que eu me daste, chama Poca Farinha. Que é uma região, assim, de pescadores, gente simples e tudo mais. Mas tem de tudo. Tem de tudo. Como tem de tudo em tudo a quanto é canto, né? E aí eu tava não sei aonde... Acho que eu não sei se eu já tava aqui na América ou tava lá pelo Caribe. Um cara lá do Poca Farinha me liga. Paulo, pô, vamos com barco pra Holanda. Preciso levar uma encomenda, isso, aquilo. Poxa, era inverno. O cara queria... Sabe como... Achava que ir de barco lá de Santos pra Holanda, de veleiro, é tranquilo. No caso, são, sei lá, 40... Uns 40 dias num barco de 34 pés, assim, mais ou menos. De navegação, se você fosse direto, né? Mas eu achei que a proposta dele era um pouco, assim, suspeita. Então, essa foi uma da... Nessa viagem, uma das primeiras, assim, propostas. E vieram outras. Num porto aí, também um... Poxa, esse é um cara. O cara veio a bordo. Veio a bordo e veio perguntar se dava... Como é que ele poderia aí chegar de veleiro no Brasil pra pegar droga. Porque ele não queria muita. Só queria pro consumo dele. Nossa Senhora. E o cara veio a bordo. E a gente tá sujeito, né? A gente vai conhecendo as pessoas. Esse era um cara que tinha até me... Me falado, né? Sobre... Pra trabalhar em barco de pesca e tudo mais. Era um pescador, aliás. Era um pescador. E... Puts. Eu acho meio complicado isso, né? Quem sou eu? Eu não... Eu não sou... Eu não sou justiça. Eu não julgo ninguém. Bom, então é isso aqui, ó. Voltando aí. Mas são umas coisas, assim... Uns assuntos enrolados. Vou... Lá em Trinidad. Trinidad-Tobago. O primeiro país do norte, né? Porque primeiro eu saí. Eu saí em 2014 lá de Angra e fui pro sul. Fomos, né? Eu, Petit Prancen, fomos pro sul. Pra pro sul fomos até a Patagônia. A Península Valdez. Aí da Península Valdez... Passei o verão lá de 2014, 2015. Na sua navegação pro sul. E depois, em 2015, embora até o Rio Grande do Norte. E... Aí em 2016, segui do Rio Grande do Norte pra... Até Granada. Pro Rio Grande do Norte, Ceará, Céu da Ceará, né? Do Parnaíba, tudo mais. E até... Aí depois, é... Trinidad-Tobago. Aí lá, de esperar terminar o furacão. Ficou do Cachado lá. E depois de... Trinidad-Tobago. Depois de Trinidad-Tobago, Granada. Aí... Acho que vai ser... Vai ser o... Novo, né? Em serviço de Granadinhas. Olha, um dos acordos aí. Como é que eu pago o banho? Porque o banho não tá incluso na... Na... Como é que é? O banho não está incluso no... Na área, não. Mas o proprietário... Não vai dar certo. Ai, meu Deus do céu. Então... Eu não vou fazer isso depois. Não vai ficar errado ou não. Mas eu tenho que manter limpo esse... Esse daqui é o estacionamento aqui do proprietário. O que é que eu tenho que fazer? De ficar catando o... Lixo. Que tá por aqui. Então tem... Tem que olhar. Porque... Aqui nessa cidade é bem enrolado. Então, ó. Caneta. Essas coisas. Secato o lixo e tal. Tá bom. E aí o teu banho tá pago. Eu faço isso uma, duas vezes por semana. Tá tranquilo. Então, aí eu tomo banho. Um banhinho de água quente. Um banheiro maior que um chuveiro... Maior que o do Petit Prince. O Petit Prince tem chuveiro de água quente. Tem bolha e tudo mais. Só que eu não tenho como ficar abastecendo com mangueira, sabe? Então... Pra ficar abastecendo eu teria de ficar usando galão. É o que eu uso, né? Fico pegando... Pega e tiro... Tiro galão. E é complicado. Então é bem melhor tomar banho. Não fica aí... Inclusive as... As caixas do petit Prince estão vazias. Tá bom. Então foi esse. Lá em Trindade Tobago... Eu conheci um cara... Que é um velejador que veio da Austrália. Família polonesa, velho. E aí ele tinha uns conflitos lá. O cara nasceu a bordo. Conhece muito do barco. Aí ele contando que teve no Brasil. E no Brasil ele saiu correndo com uma moto. Com a polícia federal correndo atrás dele. E ele cheio de cocaína. Aí você não sabe o que é verdade. O que é mentira nessa história. Fala. É um cara que eu... Lógico me afastei. Não me afastei não. Sei lá. Não sei se tem lógico. Não sei que... Eu não... Não é o tipo assim de amizade que eu gosto de cultivar muito não. Sabe? Mas cada um, cada um. Não sou melhor que ninguém. Não sou menos pecador ou mais santo que ninguém. Mas tem crimes e tem castigos. Esse cara mesmo... É... Põe o nome completo. Sabe? Que não tem muito problema. Esse cara mesmo... Ele... Não sei. Eu acho que... Se foi a confusão que ele se meteu lá em Tenda da Tobago. Eu sei que um cara foi no barco dele. E deu-lhe uma pancada. Quase que abriu a cabeça dele. E um outro cara que é um cara super gente boa de lá. Tal. Que a gente gostava. Fazia show de festival. Sei lá qual foi a confusão. Esse aqui quase que abriram a cabeça dele. Bom. Crimes e castigos. E aí outra história. Hoje mesmo eu estava conversando com um camarada. Esse camarada eu já conheço há muitos anos. Aqui ó. Então. Esse aqui ó. Ela gosta. Está vazia. Aqui está o andame que... Opa. Aqui o andame que eu pintei. Esse andame. Tudo nos trabalhos aí. Você vai e faz aí. Pinta um negócio. E aí você pode ficar aqui de grátis. Aqui não é de grátis. Você vai pagando com trabalho. Sabe? Então aqui não. Chuveiro por um estacionamento limpo. E por aí vai. E aqui fica o barco. E aí é... Está vazio. Não está com atividade comercial. Mas é... O dono e o proprietário ligam o dinheirinho aí. Com esses dois barcos. Sabe? E olha como é transparente. Isso aqui então é a... O povo de Gloucester. Bom. Aí o que eu estava falando? Ah então. Um amigão lá da... Da Europa. Conversando, né? De uma confusão de um camarada aí. Que... Que... Está com o barco. Aí o pessoal está falando que... O barco não era para ser dele. Isso, aquilo. E aí a gente não sabe. Aí a gente conversa, né? Pô. Porque... A gente... Sei lá. Eu acredito em tudo que me falam. Sabe? Acredito de boa fé. E... A gente acredita, né? Até... Até que... Vamos lá. Até que deixa de acreditar, né? Quando a pessoa começa... Pô. Você sente o que ela... Vê. Descobre que ela está mentindo, né? A confiança quebra, né? E aí depois a gente vai conquistar... Se conquista a confiança, não. É normal, né? Como é que é? Quirinos e cachecos, né? Santos e pecadores. Então ele estava falando que... E assim, meio que... É uma... É uma prática que o pessoal faz. Ele... Ele está lá na Europa. E ele trabalha muito com essa questão de marina, barco. É um cara muito, bro. Daqui... Pô. Eu navegava com ele na década de 80. Ele então, quer dizer... Já me conhece há muitos anos. Conheci a família dele toda. Aqui o barco. O tipo... Conce. Né? Isso. Gaivota nadando. É um porto pesqueiro. É um dia lindo, lindo. Pressão alta. Vento oeste congelando, né? Olha lá os patinhos, ó. Os patinhos. Essa parte está nadando. Bom, vou deixar aqui o lixo ali. Deixa eu pegar umas coisinhas. E aí ele me comentando, dessa prática, que ele... Ele estava lá numa marina e ele até sabia respostas. E tinha um bando de bicicleta lá, abandonada. Aí ele chegou lá para o cara lá, o gerente lá da marina. Pô. Dá para eu pegar umas bicicletas aí e fazer uma... Aí o cara da marina possui um monte de coisa, mas se sumiu uma, o dono vai vir encher o saco aqui e ele vai querer uma bicicleta nova. Vai processar a marina. E é o que acontece. E então você não pode. E isso, eu... Aqui na América eu também queria uma bicicletinha... Eu estava lá em Key West. Eu queria uma bicicletinha dobrável. Eu tinha uma bicicletinha dobrável, trancada numa outra cidade. E eu fui conversar com o policial. Eu falei assim, olha, essa bicicleta está abandonada. Eu queria... Eu posso pegar? Lógico. Eu fui perguntar o policial. Aí ele falou assim, ela está trancada? Eu falei, tá. Eu falei, então você não pode. Porque se ela está trancada, ela tem dor. Ela não está abandonada. Você não pode pegar. Beleza, tranquilo. E não peguei. E aí... Bom, esse negócio... Eu fui de um clube... Todo mundo sabe, né? Eu fui de um clube lá, já falei. Um clube super bacana lá em Angra do Seis. E esse clube, ele fica de frente... Tem uma praia e ele tem um pia. E lá na praia, a praia não era a área do clube. A praia é uma área pública. E alguns sócios deixavam o bote lá na praia. Só que tem uma portaria perto, mas não é, vamos dizer... Não está sob a responsabilidade do clube, dos botes que estão lá. E um cara... Um sócio foi, deixou o bote lá e o bote sumiu, roubado. Sei lá o que aconteceu. O cara entrou na justiça, processou o clube, que não tinha nada a ver com a história. Isso na minha opinião, né? E o clube esteve obrigado a pagar um bote, sei lá, pagar, ressarcer esse sócio. Eu achei um absurdo isso, sabe? E, poxa, sabe? Tipo, isso pra mim foi um golpe. Bom, crimes e castigos. O cara fez isso. Muita gente não falava com ele no clube. E eu era um que, sabe, tipo, eu tinha, assim, vamos dizer, não é um cara que eu convidaria pra tomar uma cerveja comigo, sabe? E se ele está lá, a gente é no máximo educado. Mas não é um cara que eu quero ter num círculo de amizade. Então é isso. E aí, assim, como acontece no bicicleta, acontece com veleiros. Só que veleiros, isso eu também aprendi. Quando eu estive lá no Pia 26 e vi um barco lá abandonado, um barco de aço. E eu que gosto de navegar nessas regiões mais frias, né? Um barco de aço, poxa, eu acho que eu não vou descer lá, não. Um celular que vai dar ruim. Pode dar ruim. E aí a dona lá da marina, caso lá no Pia 26, eu falei, poxa, e esse barco está abandonado? Tá assim, há muitos anos aí, mas o cara está pagando, ele paga, aqui a marina, mas isso é um sonho, sabe? Tipo, você abandonar um sonho é um negócio complicado, porque isso de você, veleiros, por menor que seja, ou maior que seja, é um sonho. Acho que é um sonho de muita gente que gosta de ler, tem curiosidade pra conhecer o mundo, né? E você ter essa possibilidade de conhecer o mundo sendo opcionada por ventos e ondas, né? É, pra mim, é realmente um negócio fascinante. Então, sabe, tem muita gente que tem fascínio por essa história de barcos à vela. Barcos e barcos à vela, né? Só que, poxa, aí não consegue manter, deixa o barco abandonado, e aí quando o barco some, ou então faz um acordo, vende, vende e tem sociedade, e essas histórias. Aí fica, sabe, aí, poxa, aí fica um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente tem a gente ouvir, sabe, eu vi a credibilidade de cada um, quem que tá falando é verdade, e você percebe, é muito rápido, você percebe o barco, e a pessoa aí, trabalhando com a visão, sabe? Você fica, vamos lá, quebra um canto, e eu acho que, sabe, você não, você, as pessoas não entendem mais a sua palavra, aí pra mim isso é um grande castigo, você ser uma pessoa criada, mas o que eu aprendi, poxa, eu já tô lá quase entrando na, com seis décadas de vida, né, tô com 57 anos, e a gente, poxa, que gozada, a gente aprende algumas coisas e se lute em outras. Eu gosto de fábulas, de heróis, de, sabe, caras que vieram de muito baixo e conseguiram lutar e conseguiram alguma coisa, sabe, tão felizes, tão realizadas, mas seguiram alguns padrões, né, seguiram alguns padrões, mas aí a gente também dá uns descontos pra, eu dou, a gente não, eu dou um desconto, né, pra pessoas que talvez não tenham conseguido seguir alguns padrões, porque a vida, a vida já foi muito injusta com essas pessoas, sabe, foi assim, o cara não teve, vamos dizer, a sorte que eu tive, porque eu tive, eu sou, ó, muito sortudo, né, eu nasci numa família, não, não, não falei uma família com uma situação situação, uma situação estável, não, uma situação familiar mais ou menos estável, mais ou menos estável, né, todo mundo tem seus problemas. Aqui, ó, banda de armadilha de lagosta, e aí tem, é inverno, você diminui um, diminui um tanto a, a pesca, mas é isso, então, quer dizer, nesse, concluindo, eu tive sorte, tem outras pessoas que não tiveram a mesma sorte, mas, é, e a gente, porém, a gente comunga de, sabe, independente disso, fui escoteiro do mar, então, lá no escotismo a gente via gente de todas as classes sociais, e estamos juntos, é, para navegar e para ser, essa pessoa, vamos lá, se alguns não tiveram, é, os mesmos privilégios, vamos lá, vamos dizer, eu sou um privilegiado, isso, um playboy, um privilegiado, não é, pô, se a pessoa não teve o mesmo privilégio, mas conseguiu chegar onde está, e, bora, bora, bora apagar os passivos, né, e, e, e manter o ativo, né, é, bora, bora fazer a coisa certa, né, porque, também, vamos lá, eu estou aqui nesse, eu estou nessa, nessa, nessa localização, aqui eu estou no centro da cidade, isso daqui tem um preço, e um dos preços é a minha credibilidade aqui dentro, sabe, tipo, é honrar, é honrar, é honrar o que eu falo, o que eu falo, pagamentos e, e tudo mais, é honrar a palavra, né, e aí não tem castigo se você não comete crime, então, poxa, eu estou mantendo aqui, eu acho porta aberta, nesse porto e, e alguns portos que eu, que eu andei passando, sabe, bom, é isso aí, vida de, de quem está velejando por aí, obrigado aí por ter assistido esse vídeo, é um, poxa, tem bem mais histórias de outros, assim, lá, crimes, outras oportunidades que a gente, sabe, que a gente vai vendo aí ao longo da, da rota, e, aí cabe a gente, né, sempre as nossas escolhas, né, é, o sonho está tão legal, sabe, ter essa liberdade para onde quiser, é tão bom, eu quero manter, principalmente manter, assim, saber a palavra entre as pessoas que confiam em mim, beleza? Ótimo dia aí para você, bom fim de semana, galera, é, se assistiu até aqui, por favor, bora dar uma força aí, é, vou ver que sim, quem sabe um dia o YouTube recompensa essa viagem, é, dá um like aí, se inscreve, e vamos que vamos a tudo pano, valeu, Paulo do Petit Prince, tá, velejando por ali, e ali é o Petit Prince, e ali, tá entre o barco, então, entre pescadores, valeu, galera, esse aí, dia lindão, e tem trampo agora, sempre, né, a gente, essa história de velejar o mundo, tem seus custos, né, tudo tem custo, né, e, aí a gente paga, até, como é que é, a gente consegue uma graninha, uma graninha para fazer a manifestação no Petit Prince, que é o mais caro, e tomar uma cervejinha no final do dia, quando, quando que é, né, uma cervejinha, comprar uma cerveja de balsa, e tentar ser feliz, né, valeu, ótimo dia aí para tu, ó, que dia linda, dá para tirar o lu, para fechar, tudo bom.